Fala família Vascaína, beleza? Aqui é o Claudio do canal Vasco Top. Galera, eu tô indignado, nem fiz o pós-jogo ontem, tô fazendo agora aqui. Eu tô indignado com esse time ridículo que o Vasco jogou ontem, tá? Umas peças ali, nada a ver ali com o Ramon fez, nada contra o Ramon, gosto muito do Ramon. Mas ontem foi muito mal, mexeu muito mal no Vasco, né? Carlinhos fora de posição, da onde o Carlinhos é ponta-direita, me diz. O Carlinhos nunca foi ponta-direita, o Carlinhos é primeiro e segundo volante, não dá pra entender isso aí. Aí, Bruno César, lento em campo, meu, a única coisa que ele fez foi aquele passo que ele deu pro Henrique também lá, que em vez de cruzar pro Cana, deu um chute lá com o goleiro, deu um tapa na bola, foi pra escanteio. Henrique muito mal na marcação, pô, deixar o Neto Borja no banco, não dá pra entender, não dá pra entender o Ramon. Bom, o Henrique tá certo ali, categoria de base, né? Jogou várias partidas no Vasco aí, já há muito tempão aí, mas o cara é fraco demais, o cara não marca direito, o cara não sabe fazer um cruzamento, aí não dá, não dá, não dá pra aturar esse tipo de jogador aí no Vasco, aí que não tem condição. Bruno César, péssimo, péssimo, horrível no jogo, horrível, lento, devagar, Felipe Basto, errou 11 passes só no primeiro tempo. Olha, sendo bem sincero, sem condições, tá tão animado com o Vasco e, poxa, não dá, não dá, não dá, não dá pra aturar esse tipo de jogador aí que, olha, muito fraco. Ontem o Marcelo Alves, horrível na partida, errando tudo, errando o passe. É, o Renato Cás lá, antecipando pro primeiro gol lá, deixou o cara cabecear sozinho, uma jogada já preparada ali pro cara cruzar. Já tava tudo certo que ele ia antecipar e o Marcelo me dá aquele vacilo. Olha, desanimei pra caramba, né? Até que o Germán Cano fez o primeiro gol ali, até vibri com ele ali, né? Que ele fez assim, ah, o Vasco, pá! E em seguida não deu nem dois minutos, fui pegar um café aqui na cozinha aqui. Quando eu tomei o café, quando eu fui lá, voltei pra televisão, gol do Atlético-Gueniense. Puta, aí não dá, né, galera? Aí não dá, não dá, não dá. Um time quer brigar pra ser campeão, perder pro Atlético-Gueniense lá na zona do rebaixamento, né? Não desmerecendo o Atlético-Gueniense, que fez uma baixa de partida, era pra ter ganhado mais, né? Porque se não fosse o Fernando e o Miguel, nós íamos levar um sacode até ridículo em São Januário. Mas, é, não tem condições, é... Olha, gosto muito do Ramon, mas ontem ele fez umas cagadas aí que, olha, não dá pra aturar, cara. Poupar Benítez, poupar o quê, cara? Eles estão 140 dias sem jogar aí por causa do coronavírus, poupar jogador. Ô, Castanho, três partidas sem jogar. Ah, tô muscular, tô muscular. Ah, para com isso, cara. Poupar jogador, isso não existe, cara. Não existe isso aí, cara. Só se o cara tiver problema mesmo ali, não, vai se machucar, coisa e tal, né? Pode ser que aconteceu isso com o Martim Benítez. Mas, pô, cara, poupar jogador, os caras pararam aí 150 dias já, cara, sem jogar. Os caras treinando em casa normal ali, coisa e tal. Ah, e não dá sequência de jogos, coisa e tal. Pô, e antigamente, cara, os caras jogavam de segunda, quarta, sábado. Ah, e hoje em dia, essa coisa que eles têm ali, preparador físico, tudo, massagista, academia, comprimido para não sei o quê, coisa e tal. Aí os caras querem poupar, jogar, tipo, joga domingo aí, jogou domingo. Aí descansou segunda, terça, quarta, o jogo é só na quinta. Aí não tem condições, né? Aí não tem condições. Eu tô puto da cara mesmo, puto, puto com esse jogo de ontem aí, né? É claro que a gente tem que levantar a cabeça, né? E pensar positivo aí pra frente aí. Mas, cara, tem coisas assim que eu não aceito, cara. Esse Felipe Barça aí, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Neto Borges tem que ser titular, lateral esquerdo. Henrique não dá. O Neto Borges, além de saber se defender, sabe atacar. Nós precisamos de um time que vai pra frente. Eu tenho pena do Germancano, sabia, galera? Eu tenho pena do Germancano porque, olha, é um batalhador. Claro, todos os jogadores são batalhadores, né? Um cara tá sempre lá. Pô, o cara deu dois toques na bola, fez dois gols, cara. Três toques, na verdade, né? Deu aquele vôleizinho no primeiro tempo. Fez aquele gol lá que abriu o placar 1x0, né? E o... E o segundo gol ali, né? Que ele fez, que tocou no braço do jogador do Atlético-NNS. E o juiz aqui, o Herbert Roberto Lopes, que é aqui de Santa Catarina, da minha terra aqui, um baita ladrão, na verdade. Ele é um ladrãozinho também, que ele gosta só de prejudicar o Vasco. Entendesse? Foi lá e não dá pra entender. Bate na mão do cara, encosta a bola no peito, no ombro do Germancano. Ele domina, corta o cara, chuta, faz o gol. Aí o cara não dá pena. No mínimo era pra ser pênalti pro Vasco. No mínimo era pra ser pênalti pro Vasco. Mas também não tira o medo do Atlético-Goianiense, tá? Que jogou muita bola, o Vasco não jogou nada. Claro, se valesse aquele gol, ia ser provavelmente um empate 2x2. Que não seria um mau resultado pra nós, porque o Vasco não jogou absolutamente nada. Nada, nada, nada mesmo. E o Bruno Gomes, né? Meu Deus, como é que vai dar um tapa na cara daquele jogador, cara? Deu um tapa na cara do jogador. Pra que fazer isso, cara? Pra ser expulso aí pra prejudicar o Vasco. Três jogadores do destaque do Vasco. Fernando Miguel, se não o Fernando Miguel não levava um sacode. Germancano e o Andrei que saiu machucado. Porque quando o Andrei tava em campo, o Vasco não tinha levado nenhum gol. E com certeza o Vasco talvez nem levasse nenhum gol. Mas ele já se machucou ali no final do primeiro tempo. Aí começou, aí levou mais uma pancada no começo do segundo tempo. Não aguentou aí. Porque o resto, Carlinhos mal posicionado. O Ramon escalou muito mal. Bruno César não era pra ser titular. Felipe Basto menos ainda. Henrique jamais podia estar jogando esse jogo. Tinha que ser o Neto Bosch. Eu sempre falei, o Igor Catatau tinha que ser titular no lugar do Tales Magno. O Tales Magno ontem não jogou nada. Deu aquele chute mascado só. E que sobrou lá pro Germancano fazer o gol. Mas não jogou absolutamente nada. Gosto muito do Tales. Mas tá fazendo partida, depois que ele voltou dessa contusão aí lá. Que se machucou na piscina lá. Não sei aonde que ele machucou o dedo ali. Voltou muito mal. Horrível, horrível. Ontem a partida é zero. No caso, se eu for dar uma nota pra ele, eu ia dar dois pro Tales Magno. Não jogou nada. Um jogador que muita mídia aqui, muito youtuber aqui no YouTube aqui. Fico falando, muito canal aqui no YouTube falando. Ah, o Liverpool quer contratar o Tales Magno. Ah, o time lá não sei de onde quer colocar. Ah, o time da Itália tá interessado. Ninguém vai comprar. Com esse futebol e o Tales Magno tá jogando, ninguém vai querer o Tales Magno, cara. Ninguém vai querer. Desculpa falar. Gosto muito desse jogador. Gosto muito do Tales. Uma revelação ali de quando estreou ano passado contra o Botafogo, que o Luxemburgo colocou ele. Mas não tá jogando nada. Tá jogando nada. O cara só amarra a bola toda dividida. O cara prensa ele ali, ele perde a bola. Não tá jogando nada, Tales. Não tá jogando nada. Eu tô indignado com esse jogo de ontem, tá? Eu não fiz o pós-jogo ontem, porque eu fiquei tão nervoso que até meu coração acelerou demais. Eu até pensei que ia dar uma parada em mim. Então, assim, ó, não concordo aí com algumas coisas aí de alguns jogadores aí que, olha, que me deixa puto da cara com esse esquema tático aí do Ramon ontem mesmo. Ali foi péssimo pra escalar o time também. Não vai, não vai, não vai. Olha, galera, fiquei muito furioso. Muito cabreiro mesmo. Pô, o Vasco não merece. Pô, a gente tá sofrendo já 20 anos, cara. 20 anos estamos sofrendo com isso aí, cara. Que que é isso, cara? Ganha uma, duas partidas. Contra o Atlético. Já foi uma partida horrível contra o Atlético Panaense. Ganhou, foi por sorte mesmo, porque o Vasco não jogou quase nada contra o Atlético Panaense. E agora vai pegar o Botafogo do Mundo. Claro, a gente tem que levantar a cabeça. A gente é torcedor. A gente é apaixonado pela Cruz de Malta, né? Pelo nosso escudo aqui maravilhoso, né? Mas, pô, a gente fica puto com um jogo desse aí, né? Eu não gosto de perder. Pô, hoje sou zoado aí pro monte mulambo de graçado aí que fica tirando sarro da gente aí. Eles levaram até 3 do Atlético Panaense. Mas, porra, é chato isso, né? Um jogo que era tranquilo pro Vasco ganhar, né? Tranquilo em casa. Aí vai poupar Benítez. Igor Catotal no banco. Aí bota Bruno César, Felipe Bastos. Carlinhos na posição errada. O Carlinhos não tem culpa. Ele tá fora de forma. Vai jogar de ponta como? Como é que ele vai correr pra lá e pra cá? Não tem condições. Então, é... Castanjo era pra ter voltado. Pô, tem jogo. Descanso. Ah, pelo amor de Deus, cara. E não dá, não dá, não dá, não dá. A zaga tem que ser Castanho e Miranda. Tá a minha opinião, tá? Castanho e Miranda. Gosto muito do Ricardo Graça. Mas eu acho ainda meio... Ele perde pro Miranda. O Miranda eu acho que é mais preparado do que ele. Apesar que o Miranda ontem não fez também uma partida muito boa. Mas ainda eu boto muito fé no Miranda. E eu confio muito mesmo ali na zaga ali. Que o Miranda é um cara show de bola aí. É um zagueiro consciente. Um cara que estuda futebol. Já falei aqui em alguns vídeos aqui. O cara merece todo apoio nosso aí, né? O Ramon, né? Que claro que a gente tá falando aqui mal. O cara... Não é mal. Eu tô falando atitudes erradas do Ramon. Não tô falando mal do cara. Não tô falando mal dos jogadores. Tô falando mal de atitudes que tomaram nesse jogo aí que não foi legal, né? Então aí custou essa derrota, né? Podia ficar vice-líder hoje, né? Com 17 pontos atrás do Internacional. E agora tá em sexto lugar e vamos ter que brigar fora. Ganhar do Botafogo domingo. E agora não sei se o André vai poder voltar. Porque o André é um cara que faz muita falta pro Vasco, né? E vamos ver o que é que vai dar aí, né? Tô muito triste pra caramba, tá, galera? Tô muito triste aí. A gente já tá há muito tempo sofrendo aí, né? E isso me deixa indignado, rapaz. Galera vascaína aí. Vocês aí que são vascaína top. Que o Guto e o meu canal aí. Eu sou um cara que tô com 41 anos hoje. Tô bem triste mesmo com essa derrota aí. Que jamais eu esperava que o Vasco ia perder esse jogo. E não tá fácil. Cara, tô esperando o Vasco melhorar muito. Aí tem gente que me critica aí, coisa e tal. Mas sendo bem sério pra vocês, meus irmãos. Meus amigos vascaína aqui do canal. Tomara que o Levem ganha a seleção. Torço muito. Pode ser que eu quebre a cara depois. Mas tomara que o Levem esse ano ganha a seleção. Porque eu tô de saco cheio de sofrer. De sofrer já 20 anos aí, ó. Sem ganhar nada. Nenhuma taça Guanabara. Ganhar uma Copa do Brasil porque pegamos Curitiba na final. Se pega um time forte, talvez não ganhava. Essa é a minha indignação. Beleza? Saudações. Quem puder deixar o like aí, deixa. Compartilha aí se vocês gostaram do vídeo. Se não quiser deixar o like, deixa o dislike também. Não tem problema nenhum. Porque isso aqui, ó. Isso aqui é Vasco. E eu quero ver o meu Vasco lá em cima. Não esse time ridículo que jogou ontem. Valeu. Abraço aí. Todo mundo junto.